Fala aí galera, meu nome é Patriota e ladies and gentlemen, oh yes, um x1 está de volta, nem acredito nisso, meu Deus do céu, que felicidade, vamos lá fazer um x1 aqui, começando aqui o farm das caixas, amigo, farm das caixitas, ih, o cara foi de farm ou foi de... É só minar, é só minar, tá, não pegou na cabeça, não sei como, fui tentar, opa, sai daqui, aqui é furada, aqui também é furada. Tá, tá foda de acertar hein, Patriota. Não chegou a sair? Foi, caramba cara. Tá com medo aqui de tomar um direct, né, aquele direct pesado. Ó a skin, eu não estrei ela ainda, deixa eu estrei a galera, ou já estrei, não sei. Ih, Dumfish, nossa, não sabia. Testar o Dumfish. Não tem Reaper, ih, se ele pegar o Reaper eu morro. Ah, vamos testar o Dumfish. Ih, tu tá de Junk, né, maluco. Ih. A ratoeira do Junk me ferra. Jogou ali. Olha a minha vida. Eu devo ter ficado com uns 10 de vida. Só te pegou bonito. Era pra eu ter morrido. Eu fico tão feliz quando volta o X1. Nossa, vocês não tem ideia. Nossa senhora. O farm de caixa vai, vai que é uma delícia. Que delícia. Nossa. Tem umas partidas que demoram pra caramba, porque pega, tipo, os caras muito viciadão também. Caraca. Caraca. Que isso, senhor? Dois cegos. Dois cegos se atirando. Porque ele tava no High Ground. Caraca. Não consegui achar. Vamos com ele. Fico, eu tô mesmo. Vou fazer uma live praticamente só de Lucy Ball. Na primeira sexta-feira, quando tiver que eu não lançar o bagulho. Ele tá do que, Junk? E parado na base? Não. Caraca, o cara escorregadinho foi seu, Ings. O bom é que eu regenero. E não faço barulho. Eu tô querendo muito pegar do Gend, cara. Pensando seriamente em comprar ela logo de início, já que é só mil. Onde ele tá pegando... É que tem que fazer escolha, né, cara? Então é foda. Ah, dessa vez, será que a gente vai se encontrar rápido? Ah, pegou direto o meu... Qual foi, será que foi essa daí? Ah, tava começando. A gente tem que melhorar um pouco esse... A gente tem que melhorar um pouco esse coisa. É que eu tenho que melhorar um pouco mais. Vai demorar um pouquinho mais, meus amigos. Achou o game! É, Raven and Dead in the Antártica. É foda, cara. O soldado ali é muito bom por causa da cura dele. Consegue reiniciar a porrada, se for o caso. Tipo, se um Gend grudar em cima, conseguir dar um dano muito rápido, beleza. Tipo, atirar um Helix e der no Reflite dele, aí fodeu. Deve ser soldado contra soldado. McCree? Nós somos todos soldados, agora. Nós somos todos soldados, agora. Perfeito. Ha. Score. 1, 2, 0. Preparo para a batalha. Não, vamos embora. Vamos, 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 vamos com um boladão aqui. E... Vou botar a carinha para o pessoal saber que eu estou brincando, né? Vai que alguém interpreta isso aí, achando que eu estou falando super sério. Eita, Don't Fish x Don't Fish. Foi a primeira vez agora, essa partida anterior. Foi a primeira vez que eu joguei de Don't Fish aqui. Eu nem sabia que tinha ainda um Fish no x1. Tá de sacanagem. Nossa, levei uma aula. Vamos refazer. Oh yeah! Oh, cara. Pegou no ar ali. Aquilo ali. Aquilo ali foi inteirinha. Aquela parrada ali que eu tomei no ar. Depois eu tomei a aula do cara. Ele deu o dash. É também. Também, né? Eu pedi para tomar aquela ali. No Fish é... Nem sempre vale a pena ficar segurando muito. Se ele encostar na parede e botar uma... Um escudo ferrou, cara. Só minando. Minando a vida dele Coisa tá feia pra ele Nossa, cara Que filho da mãe Será que ele vai achar que eu vou dar a volta? É Se ele pega e costa num cantinho desse aqui e fica parado Eu tô ferrado Vamos tentar a sombra Tava pensando em mudar um pouco a skin da minha sombra Pegar uma skin e depois uma diferente Se bem que a gente deve abrir bastante caixa durante o evento Eu não sei se esse vídeo tá saindo antes ou depois do evento de ter lançado Dos jogos de verão Mas a gente vai catar muito skin Então acho que a gente vai ficar bem relax Aí tem a outra versão Safado Ferro em Pulou ferrou, cara É muito fácil de prever o movimento no ar Ele fez isso aqui e já ia acertar a maioria dos meus tiros E... Agora não dá Não dá pra arriscar Não dá pra arriscar Se pegar a Pharah lá vai cagar tudo Eu tenho que ir de Pharah Eu queria muito de Doomfist Mas não tem... Olha, não tem como A Pharah vai estourar os dois A não ser que fique parado com o Doomfist dentro de lugar pequenininho Ele deve pegar a Pharah também Oh, ele foi... Arriscado Eu vou proteger o ponto de combate Eu vou proteger o ponto de combate Eu vou proteger o ponto de combate Caraca Tá louco Quase Nossa, logo essa daí que ele quase matou, cara Eu ia ficar minando a vida dele de longe Se eu erro esse tiro aí ia cagar Eu parei muito perto dele, ó Oh, eu ainda dei um tiro em mim mesmo Treta Treta demais Mano, é muito bom, cara É muito bom, o bagulho só vai, mano Vai, sabe, vai, vai Vai clicando, o negócio vai indo Ih, tá do living game Às vezes buga, galera Sempre que vocês saírem rápido assim Não se esqueçam de que dá Pode dar uma bugadinha Uma leve bugadinha Então fica de olho aqui no negócio aqui em cima Várias vezes eu minimizo o jogo aqui Fico esperando E a parada buga, tá ligado? Sorte nossa que achou Agora entrando a Black Forest Agora entrando a Black Forest Agora entrando a Black Forest Prepare para a batalha Seleque seu herói Então muitas vezes eu saio de uma partida Vou entrar em outra E... A parada ele para de procurar Aí eu tô 5 minutos vendo o vídeo Procurando, lendo o comentário No Youtube, não sei o que Por favor, que feche o jogo ainda Quando eu for ver Tá ligado, né? Tá ali, parado Aninha com arma gold Ele vai de Widow, eu acho Não, foi Ana também É Ana X Ana O cara é o Sniper O cara é o Sniper Opa, ele gastou? E agora, hein? Eu ainda atrasei, cara Ele tentou me slipar antes da hora Ele não me ouvir vindo por baixo Acho que nesse aqui como o mapa é apertado Acredito eu que dê pra gente pegar uma Cree E tentar fazer uma parada boa A melhor escolha seria um soldado Porque se ele pegar o soldado e ele se curar Eu tô ferrado Mas se eu for pra cima com tudo Eu acho que dá pra gente fazer uma parada legal Flash Se eu flechar ele, ele morre Ó Vamo ver Ó Ele já acerta o tiro Tá aqui Ah não, cara Eu errei a cabeça dele Diz que eu tava com medo Eu não tava ouvindo ele Ele agachou, eu acho também Droga Vou inventar moda Se eu descarrego logo Cara, é que eu errei a cabeça Eu achei que o primeiro tiro ia pegar na cabeça O segundo eu já mirei no peito já Droga Droga, droga, droga Eu tomei um Helix na cara Se eu rolo pro lado pra tentar desviar do Helix logo Eu vou lutar Eu vou lutar É worth lutar Eu vou lutar É worth lutar O negócio é eu chegar mais próximo Já era Já era Já era Tem que fazer mais Ela errou o Sleep ali, já era Tinha mais nada que fosse me parar Mais absolutamente nada Ela podia acertar esse pote Ela podia acertar esse pote Mesmo que ela acertasse Ela acertou o pote E que se curasse Eu não sei se ela chegou a se curar ali agora Eu já nem percebi na hora Mas não tem como parar o meu gelinho mais Eu encostei É bem difícil de ganhar Diana de Contra uma Mei Ele vai Diana de novo Ele vai lá Caralho É Para o pacote É É É É É É Como assim? Errou de novo, ó. Já era. Eu poderia ter feito isso já. Sorry. Desnecessário, esse patriota. Desnecessário. Hum, eu vou de Tracer ou eu vou de Widow? Se ele pegar a Ouriça, tanto de Tracer quanto de Widow. Tracer não. Se ele pegar a Ouriça, eu acho que eu ganho. O que é isso? Deixa eu voltar logo no tempo. Às vezes eu fico sem voltar no tempo, mas eu esqueço que isso aqui é um 1x1, tá ligado? Então, vale a pena voltar logo no tempo. Vou tentar mandar a McCree. Vale a pena voltar logo. Se eu perder 50% de vida, já voltar logo de uma vez. Às vezes eu perco 50, eu fico tentando calcular mais 3 segundos, deixa eu ver se eu levo mais um dano. Às vezes eu levo do nada mais 50 de dano, aí eu volto no tempo e recupero só 50, tá ligado? Pode recuperar 100. Just McCree. Pegou um. Nossa. Esse cara é louco. Acho que ele tá jogando sem som, não é possível. Não tá me ouvindo. Logo é essa, cara. Sacanagem. Que sacanagem, cara. Ó. Foi treta aquela ali. É, é isso aí, galera. Mais uma caixinha. Ganho uma XPzinha. Pá. Tá lindo. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou continuar farmando as caixas aqui. Não sei se eu vou gravar mais. Talvez eu grave as últimas 3 partidas ali, mas eu posto depois. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like boladíssimo. Deixe seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou desta play aqui. Unos, uno, 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 uno. Se inscreve no canal, se inscreve no canal e se inscreve no canal. E até o próximo episódio. Valeu. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho